Olá, sou o Gustavo, professor da IFNMG, e hoje nós vamos estudar corpo de frações. O objetivo da aula é construir o corpo de frações de um domínio de integridade dado. Então, a ideia vai ser o seguinte, nós sabemos que nem todo domínio de integridade é um corpo, e um exemplo disso é o conjunto dos números inteiros. Agora, a pergunta é o seguinte, será se existe um conjunto maior do que esse domínio, de forma que todo elemento do domínio possui um inverso multiplicativo neste conjunto maior? A resposta dessa pergunta é que existe, e esse conjunto é chamado corpo de frações do domínio de integridade dado. E para a gente construir esse corpo maior, que contém o domínio de integridade, nós vamos construir uma relação de equivalência. Sendo assim, seja A um domínio de integridade, nós vamos definir uma relação R sobre A cartesiano A asterisco, do seguinte modo, então, o par AB relaciona com o par CD, se somente se A vezes D é igual a B vezes C. Essa relação é uma relação de equivalência, de fato, ela vai ser reflexiva, segundo, pois, como AB é igual a BA, nós temos que o par AB relaciona com o próprio par AB, segundo, ela é simétrica, pois, se o par AB relaciona com o par CD, por definição, A vezes D é igual a B vezes C, e eu posso reescrever essa igualdade da forma C vezes B igual a D vezes A, para deixar claro que o par CD relaciona com o par AB. E, por último, ela é transitiva, pois, se AB relaciona com CD e CD relaciona com EF, então, dessa primeira informação, A vezes D é igual a B vezes C, e, dessa segunda, C vezes F é igual a D vezes E. Então, nessa primeira igualdade, eu vou multiplicar os dois lados pelo elemento F, obtendo, assim, ADF igual a BCF, e vou multiplicar aqui os dois lados pelo elemento B, obtendo o CFB igual a D e B. Como A é um domínio de integridade, a multiplicação é comutativa, então, eu posso afirmar que o ADF é igual ao D e B, mas, por definição, o par CD é um elemento em A cartesiano a asterisco, ou seja, D é um elemento diferente de zero, e se D é um elemento diferente de zero, eu posso aplicar aqui a lei do cancelamento para a multiplicação, pois A é um domínio, então, daqui, eu concluo que AF é igual a EB, e isso significa que o par AB relaciona com o par EF. Observação, como a relação anterior é uma relação de equivalência, nós podemos falar das classes de equivalência de um elemento dado. Então, a classe de equivalência do elemento AB será representada dessa forma aqui, chamada de fração de numerador A e denominador B. Portanto, o conjunto quociente, eu vou denotar aqui de K, vai ser dado pelo conjunto das classes de equivalência, ou seja, pelo conjunto dessas frações, onde A é um elemento em A e B é um elemento em A asterisco. Note que a fração AB é igual à fração CD, se somente se A vezes D é igual a B vezes C. Então, neste contexto aqui, essa fração é a classe de equivalência do elemento AB, ou seja, é o conjunto dos elementos XY, onde o XY relaciona com o AB. E, fazendo comparativo com as frações que nós já estamos habituados, essa informação aqui continua válida pela definição da relação R. Sobre esse conjunto K, que é o conjunto quociente, nós vamos definir duas operações, a adição definida desse modo aqui, e a multiplicação deste outro modo. Então, a fração AB mais a fração CD vai ser essa fração, onde aqui nós temos AD mais BC dividido por BD, e a fração AB vezes a fração CD é igual à fração AC sobre BD. Proposição 2. Estas operações estão bem definidas, ou seja, não dependem dos representantes das classes, e o conjunto K com essas duas operações é um corpo, chamado corpo de frações do domínio de integridade A. Eu não vou provar essas duas proposições, mas nessa proposição 3, nós teríamos que fazer o seguinte, se eu quero mostrar que esse conjunto é um corpo, nós temos que verificar uma série de itens. Primeiro, que esse conjunto é um anel, ele é comutativo, possui identidade, e todo elemento diferente de zero possui inverso multiplicativo. Então, primeiro, para provar que esse conjunto aqui, com essas duas operações, é um anel, o conjunto K, com essa adição, deve ser um grupo abeliano, e neste caso, o elemento neutro é a fração 0 sobre 1. Além disso, essa multiplicação é associativa, a distributividade é válida, a multiplicação também é comutativa, esse anel possui identidade, e a identidade é justamente a fração 1 sobre 1, que nada mais é do que a classe do elemento 1, 1. E, por último, todo elemento não nulo possui inverso. Nesse último item, que a gente vai detalhar um pouquinho mais, então, vamos considerar aqui um elemento AB em K, diferente do zero deste anel, que é a fração 0 sobre 1. Sendo assim, se essa fração é diferente desta fração aqui, este elemento A deve ser diferente de zero, pois, caso contrário, nós teremos o seguinte, a fração A sobre B seria igual a 0 sobre B, e o 0 sobre B é igual a 0 sobre 1, pois, essa multiplicação aqui, o 0 vezes 1 é igual ao B vezes 0. ou seja, a fração AB seria igual a fração 0,1, e isso contradiz a nossa informação inicial. Então, se a fração AB for diferente da fração 0,1, esse A, obrigatoriamente, deve ser diferente de zero. Sendo assim, o inverso deste elemento será o elemento B sobre A, e nós podemos escrever o A aqui nesse denominador, porque, como nós vimos, o A também deve ser diferente de zero. Proposição 4, o conjunto L formado pelas frações da forma A no numerador e no denominador A, a identidade do anel A, onde A pertence a A, é um subanel de K e é isomorfo ao anel A. Então, só para relembrar, esse K é o corpo de frações do domínio de integridade A, ou seja, é o conjunto das frações A sobre B, onde A pertence a A e o B pertence a A asterisco. Então, para provar essa proposição 4, inicialmente, nós temos que provar que esse conjunto é um subanel de K e, além disso, é isomorfo ao anel A. Então, inicialmente, para provar que é subanel, esse conjunto L deve ser diferente do vazio, e, no caso, vai ser, pois o A é diferente do vazio. Agora, considere x e y, dois elementos nesse conjunto L, e isso significa que o x é escrito da forma A sobre um A e y como um B sobre um A, onde A e B são elementos em A. Logo, x menos y pode ser escrito como x mais menos y, o x é 1 sobre um A e o menos y é o menos B sobre um A. utilizando aqui a definição da adição para os elementos em K, então, essa soma pode ser dada dessa forma, onde aqui nós temos A vezes 1 mais 1 vezes o menos B sobre 1 vezes 1. Então, aqui, A vezes a identidade de A é o próprio A, menos B vezes a identidade do A é o próprio menos B, aqui, sobre 1 vezes 1, que é 1. E, além disso, o x vezes y vai ser A sobre 1 vezes B sobre 1, que, pela definição, pode ser escrito como AB dividido por 1 vezes 1, que é igual a B sobre 1. Ou seja, como A e B são elementos em A e A é um anel, então, tanto o A menos B quanto o A vezes B são elementos em A e, portanto, x menos y e x vezes y são elementos de L. Portanto, L é, de fato, um subanel de K. Agora, para a gente concluir que L é isomorfo ao domínio de integridade A, basta definir a aplicação F de A em L definida de seguinte modo, F de A como a fração cujo numerador é o A e o denominador é a identidade do anel A. Nesse caso aqui, é fácil de verificar que essa aplicação é um amorfismo bijetor de anéis. Ou seja, o anel A é isomorfo ao anel L. Então, aquele questionamento que nós discutimos no início da aula é justificado nessa proposição 4. Ou seja, se A é um domínio de integridade, então, todo elemento de A vai possuir um inverso multiplicativo no corpo K. E, por essa proposição 4, nós podemos considerar, via isomorfismo, que esse domínio de integridade A é um subanel de K. Proposição 5. Se A é um corpo, então, K é isomorfo A A. Prova. Para isso, basta considerar a aplicação F de A em K dada por F de A igual à fração A sobre a identidade do A. Por exemplo, Q é o corpo de frações de Z e QI é o corpo de frações do anel ZI. Neste caso, nós vamos justificar somente esse item B. Então, por definição, o corpo de frações desse domínio de integridade é o conjunto K formado pelas frações A mais BI, C mais DI, onde esse A mais BI pertence ao ZI e o C mais DI pertence ao ZI asterisco. ou seja, A, B, C e D são números inteiros onde esse elemento é diferente de zero. Ou seja, o C ou D é diferente de zero. O que a gente vai provar é que esse conjunto K é exatamente o QI. Ou seja, vamos tomar um elemento em K mostrar que ele pertence ao QI e dado um elemento em QI, este elemento também pertence a K. Então, dado um elemento em K, ou seja, considerando um elemento dessa forma aqui, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do C mais DI. Ou seja, aqui nós vamos fazer a multiplicação desse elemento por C menos DI em cima e o C menos DI embaixo. Utilizando a distributividade aqui, nós vamos obter AC menos ADI mais BCI e menos BDI² que resulta em mais BD. E aqui embaixo, C² mais D². Essa expressão pode ser reescrita dessa forma aqui. Note que os termos que aparecem em UI eu estou reescrevendo nessa parte e como A, B, C e D são números inteiros, aqui nós temos um número racional e aqui também. Ou seja, este elemento A mais BI sobre C mais DI pertence ao QI. Agora, dado um elemento em QI, ou seja, um elemento A sobre B mais C sobre DI, então, nesse caso, nós podemos somar esses dois elementos aqui, obtendo assim o AD mais BCI sobre BD e essa fração pode ser reescrita dessa forma aqui para deixar claro que tanto o numerador quanto o denominador são elementos em ZI, ou seja, este elemento aqui de fato pertence a K. Então, no lugar de ZI aqui é um K e isso mostra que o corpo de frações do ZI de fato é o QI. Teorema 1 seja A um domínio e K o corpo de frações de A se B é um corpo tal que A está contido em B que está contido em K então, esse corpo B é igual ao corpo de frações de A ou seja, K é o menor corpo que contém o domínio de integridade A. prova. Então, nós vamos provar que B é igual a K. Por hipótese, nós já sabemos que B está contido em K resta mostrar que K está contido em B. Para isso, nós vamos tomar um elemento qualquer em K e mostrar que este elemento também pertence ao corpo B. Como os elementos de K são frações A sobre B então, tome esta fração A sobre B um elemento em K isso significa que A e B são elementos no domínio A e o B é um elemento diferente de zero além disso como A está contido em B isso significa que tanto o A quanto o B são elementos em B agora como B é um corpo e este elemento B é diferente de zero então o inverso multiplicativo do B que eu vou escrever dessa forma aqui também é um elemento no corpo B e a fração A sobre B pode ser escrito como A sobre 1 vezes 1 sobre B ou seja é dado como A vezes o inverso multiplicativo do B como B é um corpo A e o B A menos 1 pertencem a B então esse produto pertence a B isso significa que a fração A sobre B é de fato um elemento no corpo B portanto K está contido em B e o resultado é válido e nós finalizamos a aula aqui do B Obrigado.